Para compor a mesa da sessão de abertura, convidamos o excelentíssimo senhor Alexandre Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil. O senhor Luiz Pereira, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil. O senhor Eduardo Lima, chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil. E com a palavra o senhor Luiz Pereira, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil. Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a todos os participantes desse 17º Seminário Anual de Metas para a Inflação do Banco Central do Brasil. Esse ano nós tivemos um seminário que foi dividido em três dias. Tivemos o prazer de contar nos primeiros momentos com a participação extensa de acadêmicos, de colegas de outros bancos centrais, numa discussão muito rica sobre temas relevantes para a política monetária. Eu queria agradecer antecipadamente todos os participantes nesta primeira fase. e gostaria de agora, nesta segunda fase do nosso Seminário de Metas, introduzir a parte mais de discussões de políticas econômicas, dando a palavra ao presidente Alexandre Tombini para fazer a abertura do nosso seminário. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. É com grande satisfação que dou início a essa 17ª edição do Seminário de Metas para a Inflação do Banco Central do Brasil. Esse evento está consolidado no calendário nacional como um importante fórum de divulgação de estudos, de debates, de troca de experiências, tendo reunido ao longo das edições anteriores, colegas de bancos centrais dos cinco continentes, de organismos multilaterais, no setor público, no setor privado e da comunidade acadêmica. Não resta dúvida que essa cooperação traz benefícios para todos. Aos participantes dos debates, levamos e deixamos conhecimento que servirão de subsídios para melhorar a qualidade das nossas decisões. O Banco Central do Brasil, em seu esforço para aprimorar a condução da política monetária, aproveitou diversas ideias que circularam em debates das edições anteriores para aperfeiçoar seus modelos e para enriquecer o conjunto de informações. Estou certo de que também teremos muito a ganhar com os debates que ocorrerão nesta edição. Quero, portanto, agradecer, em nome do Banco Central do Brasil, a todos os expositores e moderadores, por terem aceitado o convite para participar deste seminário, e antecipadamente pela generosidade em compartilhar seu conhecimento conosco, nesses dois intensos dias de trabalho. Gostaria também de parabenizar o diretor de Política Econômica, Luiz Avazu Pereira da Silva, o chefe do Departamento de Pesquisas Econômicas, Eduardo José Araújo Lima, o secretário-executivo, Márcio Airosa, e as respectivas equipes pela dedicação na organização deste evento. Senhoras e senhores, lembro que, em meu pronunciamento de encerramento da edição do ano passado deste seminário, fiz algumas considerações sobre os instrumentos não convencionais utilizados pelas autoridades monetárias em economias avançadas. Reconheço a importância do uso que se fez desses instrumentos no âmbito da necessária resposta a ser dada pelas autoridades monetárias à crise global, bem como reconheço os resultados que reduziram seus desdobramentos, evitando dano ainda maior para a economia real do planeta. De fato, os bancos centrais adotaram medidas sem precedentes para uma crise igualmente sem precedentes. Por outro lado, não podemos perder de vista os riscos decorrentes dessas medidas. No caso do uso mais amplo dos balanços dos bancos centrais, demonstrei no pronunciamento do ano passado alguma preocupação quanto aos riscos financeiros que esses instrumentos impõem às autoridades monetárias. Os programas de compras de ativos em larga escala expandiram os balanços dos bancos centrais e os deixaram mais expostos aos riscos de mercado. Um aumento das taxas de juros de longo prazo, por exemplo, pode reduzir o valor dos ativos, enquanto o valor dos passivos permanece inalterado. Situações desse tipo podem, em tese, suscitar questionamentos sobre a capacidade dos bancos centrais de executarem adequadamente suas funções. Outra questão normalmente levantada sobre o uso intenso dos balanços dos bancos centrais é respeito aos impactos sobre a estabilidade financeira na economia global. Os principais riscos estão associados à expansão excessiva do crédito em algumas jurisdições, às corridas por retornos, ao crescimento excessivo da intermediação financeira baseada em mercado de capitais e à ocorrência de fluxos de capitais abruptos. Há ainda potenciais conflitos entre autoridades monetárias e os administradores da dívida pública. O espaço da curva de juros destinado à atuação de cada um desses agentes públicos deixou de ser exclusivo. Aumentou, portanto, o prêmio para uma melhor coordenação entre eles. Para nos ajudar a debater todos esses desafios, ninguém melhor do que um grande especialista em política monetária que tem dedicado sua pesquisa mais recente ao entendimento desses riscos. Temos a honra de receber em nosso evento o ilustre professor Ricardo Reis, que fará o pronunciamento de abertura deste seminário de metas. O professor Ricardo dispensa a apresentação, mas, mesmo assim, não poderia me furtar de ressaltar algumas de suas importantes contribuições no campo acadêmico. O professor Ricardo Reis é professor titulado à prestigiosa Universidade de Colômbia desde julho de 2008, pertence ao corpo editorial de importantes revistas acadêmicas, entre as quais a American Economic Review e a Journal of Economic Literature e colabora como editor associado na Economic Journal e na The Journal of Money, Credit and Banking. É coeditor da Journal of Monetary Economics, pesquisador associado da National Bureau of Economic Research e pesquisador sênior do Center for Economic Policy Research, CEPR. Atualmente, contribui como academic advisor visiting scholar nos feds de Minneapolis, Nova York e Richmond. Sua pesquisa inicialmente produziu artigos que procuravam entender melhor as rigidezes existentes na formação dos preços e seus efeitos sobre a dinâmica inflacionária. Teorias como inattention e modelos de sticky information trouxeram mais luz à questão e contribuíram enormemente para melhorar a condução da política monetária ao redor do globo. Mais recentemente, tem se dedicado a ampliar o entendimento sobre a efetividade dos estabilizadores automáticos da política fiscal, em especial dos gastos com transferências de famílias voltados para fornecer redes de proteção social. Outra parte de sua importante pesquisa recentemente tem se dedicado a entender melhor as consequências do uso dos balanços dos bancos centrais. Como e até que ponto a expansão desses balanços pode, doravante, limitar as atuações das autoridades monetárias e essa é uma questão bastante relevante para todos nós. Acredito que não haja ninguém melhor do que o professor Ricardo Reis para buscar respostas para esses importantes desafios. Sem mais delongas, faço então a abertura oficial deste seminário e passo a palavra ao professor Ricardo Reis para a sua palestra de abertura. Muito obrigado a todos e tenham um bom seminário.